Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o tema das escavações na cidade de Jericó. Será que o relato de Josué sobre a tomada da cidade de Jericó, que lá é descrito, foi um evento histórico? O que nós podemos dizer? Será que a cidade de Jericó existiu? Vou tomar como referência alguns autores, como por exemplo esse aqui do Randão Price. Também esse aqui do Ian Provano e outros autores aqui também que estão em Kindle, em digital, não tem como mostrar. E eu vou estar aqui em anexo. E artigos também. É importante a gente ter nessa discussão a questão das pesquisas arqueológicas. Eu vou trazer um apanhado aqui das últimas pesquisas até o recente artigo de 2023 sobre esse tema. Então, porque se você pega a coisa desatualizada, você não vai ter os estágios atuais da pesquisa. Então, eu vou tentar dar uma panorâmica dessa questão. O que envolve essa situação. Bom, a história da conquista de Jericó é narrada no livro de Josué, no capítulo 2. Será que Jericó existiu? O que diz a arqueologia? Bom, com relação à existência da cidade de Jericó, não há dúvida. Jericó existiu. Ela é uma cidade, inclusive, considerada uma das mais antigas do mundo. A datação dela é por volta de 8 mil antes de Cristo. É uma das mais antigas. Se não, a mais antiga. Então, não há dúvida que a cidade de Jericó existiu. Ninguém questiona isso. Isso está fora de questionamento. Agora, com relação ao relato bíblico de Josué, as pesquisas da arqueóloga britânica Catherine Canyon, em 1954, ela respondeu com um retumbante, não. Certamente não é histórico. Não havia nenhuma cidade lá na época que Josué supostamente a conquistou. Essas foram as conclusões da Catherine Canyon, em 1954. A cidade antiga de Jericó é localizada em um tel, que é chamada de Etel El Sultan. Fica perto de uma fonte abundante de água, na fronteira oeste, no Vale do Jordão, ao norte do Mar Morto. Existe um excelente abastecimento de água no local, o clima favorável, especialmente no inverno, torna um local desejável para se viver desde o início da habitação fixa. Um assentamento neolítico no local data de 8 mil anos antes de Cristo. Isso é um problema, porque você tem a cidade que foi destruída e reconstruída várias vezes. Então, o número de camadas que se formaram naquela cidade chega a 18 camadas. Destrói, bota uma camada por cima, constrói uma outra cidade por cima, destrói, constrói uma outra por cima e assim vai. Isso dificulta as escavações. A análise estratigráfica fica bastante complicada. Então, Jericó é dada como a cidade mais antiga do mundo. O local está estrategicamente localizado. Jericó tem esse acesso ao coração do Canaã. Qualquer força militar que tentasse penetrar na região montanhosa central do leste teria necessariamente primeiro que capturar Jericó. E isso é exatamente o que a Bíblia relata que Josué fez no capítulo 3.16, que os israelitas fizeram. Catherine Canyon escavou Jericó na década de 50 e afirmou que Jericó foi destruída em 1550 a.C. Então, vamos guardar essa data. Ela diz que Jericó foi destruída em 1550 a.C. Só que o êxodo, os judeus teriam chegado ali, supostamente, ou em 1200 ou em 1400. Uma data ou outra, no máximo. Agora, 1550 não teria... é muito antigo. Se a cidade foi destruída em 1500, quando eles chegaram, seja lá em 1200 ou 1400, já não encontraram nada. Então, é por isso que a Catherine Canyon diz que a cidade não existia quando os judeus chegaram, se é que chegaram lá. Então, não havia cidade morada em Teolão Sultã para Josué conquistar, segundo a Catherine Canyon. Uma nova pesquisa abrangente das evidências de Canyon em Jericó, no entanto, levou o autor Brian Wood. Vamos marcar esse nome aí. Brian Wood. Isso em 1990. Ele concluiu, divergindo da Canyon, que uma cidade morada existiu em Jericó em 1400 a.C. Então, veja, a data de 1250, que eles chegariam lá em 1250, que é a data mais provável para o êxodo. Você bota 1250, bota mais de 40 anos de deserto. Eles saíram lá em 1290 a.C. Seria a data mais provável para o êxodo. Essa data está descartada. Essa data está descartada. Se teve alguma coisa lá em Jericó, foi em 1400 a.C. E ali teria sido destruído, em 1400 a.C. Por uma conquista surpreendentemente semelhante ao relato bíblico. A conquista de 1400 a.C., que o Brian Wood está defendendo, coincidiria com a cronologia da Bíblia. Supondo essa segunda data de 1400. A data mais provável do êxodo é de 1200. É problemático. 1400, ainda dá para ter êxodo, mas tem que fazer muito malabarismo para isso. De qualquer maneira, essa data de 1400 é cerca de 150 a 200 anos antes do tempo que a maior parte dos anjos turiosos acreditam que foi o êxodo. Dentro dos que acreditam, porque muitos arqueólogos não acreditam que teve êxodo. Os que acreditam, a maioria coloca esse êxodo em 1250. E essa data daí, estaria em 1400, estaria em 150 a 200 anos fora dessa data. Enfim. Então, a conclusão, segundo a Cânion, é que os israelitas chegaram na região lá por volta de 1550, que é o período bronze final. 1550. Na década de 30, o arqueólogo britânico John Garstan, isso antes da Cânion, ele escavou uma área residencial marcada com A, ao oeste do Nascente, que abastecia a água da cidade. Sinais de destruição de fogo e a datação dos restos mortais levaram Garstan a concluir que os israelitas realmente incendiaram a cidade por volta de 1400. Então, Garstan, ele dá uma primeira datação ali de 1400, em harmonia com o relato bíblico. Garstan concluiu que a cidade de 4, Jericó, ela chegou ao fim por volta de 1400, com base na cerâmica encontrada nos destroços da destruição e em escaravelhos recuperados nos túmulos próximos e na ausência de utensílios micênicos. Então, veja, o Garstan está concordando com o relato bíblico de 1400 a.C., e está se baseando nesses escaravelhos e na cerâmica. Uma cerâmica encontrada que dadaria de 1400. Ele atribui a distribuição aos israelitas invasores. O assunto parecia resolvido na mente de Garstan. Então, quando Garstan fez essa publicação, isso em 1948, foi um grande alarde em torno disso. A Bíblia está confirmada, foi um grande alarde. Depois veio a Catherine Canyon e ela desfez essa perspectiva. É interessante relatar que em 1 Reis 6, capítulo 1, se diz ali que 480 anos depois que os judeus saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão, é que foi construído o templo. E esse templo se sabe, por outras questões, não vou entrar aqui no detalhe, com razoável precisão, que o templo foi construído em 967 a.C. Então, isso colocaria o êxodo em 967 mais 408, tenta por volta de 1440 a.C. Tira 40 anos e ficaria, então, esse período aí de 1440 a.C. seria o êxodo. E a entrada por Canaã seria, então, em 1400, por volta de 1400. 1400 saíram do lado do êxodo. Em 1440 saíram do lado do êxodo. Em 1400 chegaram lá em Canaã. Então, é por isso que tem essa marcação de 1400, entendeu? Essa marcação de 1400 é mais de acordo com o relato bíblico. Agora, há quem diga que esse êxodo foi em 1260, por conta de outros achados arqueológicos que estariam mais em conformidade com o 1250. Então, o êxodo, nós temos duas datas possíveis. Em 1250, que a maioria acha que foi em 1250, e 1400, a minoria acha que foi em 1250. Só que Jericó só tem arqueologia para 1400. Para 1250, definitivamente não tem. Todos os arqueólogos concordam. A questão é saber se cabe esse 1400. Catherine Canyon, ela escavou uma outra área e concluiu que era muito cedo para atribuir aos israelitas essa data de 1400. No momento que os israelitas apareciam em cena, argumentou ela, não havia nenhuma cidade morada em Jericó. Em suma, não havia nenhuma cidade fortemente fortificada na era do bronze final em Jericó para Josué conquistar. Essa evidência arqueológica entrou em conflito com o relato bíblico, na verdade, refutou. E os estudiosos, em geral, têm seguido a Canyon. E assim tem sido. Há pouca dúvida de que Canyon estava correto ao adotar a parede dupla, porque tem uma muralha dupla cercando a cidade, no início do bronze. Nisso ela estava certa. Mas há uma questão séria sobre a datação da destruição. O muro realmente pode datar lá de 1550. Todos concordam. Agora a questão é quando foi destruído, né? Porque os israelitas chegavam lá para destruir o muro. Quando é que foi destruído? A dúvida é saber se é 1400 ou 1550. 1550 é a idade do bronze média. Canyon, então, passou a associar a destruição da cidade de 4 com a expulsão dos Ixos no Egito. Mas isso depois não se confirmou. Durante sua vida, Canyon nunca publicou um estudo definitivo sobre a cerâmica antes de sua destruição. Quer dizer, ela fez baseada em relatos preliminares. Seu relatório final só foi publicado depois de ela já ter florecido. Foi postumamente. Canyon baseou, na sua opinião, quase exclusivamente na ausência de uma cerâmica importada do Chipre e comum no final do bronze, no bronze final 1, que é a data de 1550 a 1400. Esse período, então estamos lá no 1400. Para ser 1400, ele tinha que encontrar um tipo de cerâmica bicromada, duas cores, importada do Chipre. A questão, porque essa cerâmica foi encontrada em outras cidades, como Megiddo e outras cidades. E ela dá essa datação de 1400, então. E ela não deu muita atenção a outros tipos de cerâmica. Então, ela conclui que não teve ocupação lá em 1400, porque ela não encontrou essa cerâmica. Então, essa conclusão, pelo que ela não encontrou, é que tem sido questionado. O fato de ela não ter se concentrado na cerâmica local é especialmente estranho, porque considerável cerâmica local foi encontrada lá e estava disponível para ela trabalhar. E, por isso, Canyon optou por enfatizar produtos importados. Como resultado, ela chegou à determinação que a datação provada seria 1550. Quando os relatórios de Canyon foram publicados posthumamente, em 1983, observou-se que, na verdade, foram encontrados cerâmica bicromática e a discipiliota. Ou seja, o material cerâmico mostra que Jericó ocupava, estava ocupada no período bronze tardio 1, que vai de 1500 a 1400. Então, 1400, tinha gente lá. Tem datação para isso. Isso segundo o Brian Wood. Então, o Brian Wood descobriu cerâmicas, inclusive uma tabuinha de argila datada de 1400. Brian Wood, 1990. Essa é a pesquisa dele. A análise de Canyon, então, portanto, foi baseada no que não foi encontrado em Jericó e não no que foi encontrado. de acordo com o Canyon, a cidade 4 deve ter sido destruída em 1550 a.C., porque nenhuma mercadoria cipriota importada foi encontrada em Jericó. Brian Wood, ele diz o seguinte, olha, dataram os níveis de habitação de Jericó na ausência de mercadorias exóticas importadas, porque essa cerâmica é cara, é uma cerâmica que é de rico, é metodologicamente infundado. Segundo o Canyon, o Canyon extraiu seu material comparativo com grandes cidades, como Megido. Megido já era uma grande cidade, Jericó é uma cidadezinha pequena, Jericó está fora das rotas comerciais, é um pequeno local, bem afastado das rotas comerciais, e além disso, Canyon escavou num bairro pobre da cidade, onde encontraram apenas residências humildes, então ali já seria improvável encontrar essa tal cerâmica importada, o cara é pobre, como é que ele vai ter isso? Além do que, ela se concentrou numa faixa relativamente estreita de escavação, então ela não escavou muito por ali. ela escavou uma área limitada, dois quadrados de 26 pés por 26 pés. O argumento do silêncio é sempre problemático, segundo Brian Wood, mas o argumento de Canyon é especialmente mal fundamentado. Ela baseou sua conclusão no fato de que não conseguiu encontrar cerâmica importada, louça cipriota, bicromada e cara em uma pequena área de escavação, em uma área pobre da cidade, localizada longe das principais rotas de comércio. Ela deveria ter dado atenção à cerâmica local, doméstica, comum, encontrada lá e que ela não fez. Bom, o Garstan, isso antes da Canyon, em 1948, o Garstan, ele já havia encontrado lá escaravelhos, escaravelhos, tá? E também dados cerâmicos e também considerações estratigráficas, tá? E que sugerem para ele 1400 anos de Cristo. Ryan Wood, 1990, ele aponta e dá o exemplo de uma tigela simples e arredondada com círculos concêntricos pintados no seu interior. Essa tigela é particularmente importante para datar à cidade de Jericó em 1400, porque essas tabelas foram usadas por um curto período na segunda metade do século XV. Inexplicavelmente, Canyon ignorou esses exemplos de cerâmica doméstica comum feita em Jericó. A Canyon tinha esse material, mas ela não considerou. Canyon identificou 20 camadas, fases arquitetônicas diferentes, com evidência de que algumas dessas fases duraram longos períodos de tempo. se Canyon estivesse certo, que a cidade encontrou sua destruição apenas em 1550 antes de Cristo, no final do Bronze Médio, então todas essas 20 fases teriam que estar espremidas em apenas 100 anos, o que é muito pouco provável que toda essa atividade possa ter acontecido nesse intervalo de 100 anos. Garstam colocou mais um argumento, a questão dos escaravelhos. Escarvelhos são pequenos amuletos egípcios em forma de besouro com alguma inscrição, às vezes o nome de um faraó. Na escavação, lá, foi encontrado um cemitério a noroeste da cidade. E nos túmulos, encontrados escaravelhos egípcios escaravelhos que datam da décima oitava dinastia, da décima terceira dinastia até a décima oitava, que vai até o século quatorze antes de Cristo. Os escaravelhos da décima oitava dinastia incluem escaravelhos com o nome de Rapsetchut, que é 1503 a 1483 antes de Cristo, Tutméus III 1504 a 1450 e tem dois de Amenhotep III que é de 1386 a 1349 além de um selo de Tutmoses III então veja o indivíduo vai morrer e coloca esse escaravelho do faraó que está em vigor então é sinal que esse cemitério está ativo tem gente nessa época na época da Amenhotep III 1386 antes de Cristo então novamente isso vai bater com a data de 1400 a natureza contínua desses escaravelhos sugere que o cemitério estava em uso ativo até 1400 a cronologia dos escaravelhos de raiz inscritos de acordo com os dados da cerâmica escavada em Jericó parece portanto indicar que a destruição da última cidade de Jericó foi por volta de 1400 que é o final do bronze tardio outra outra questão as cartas de Amarna elas relatam a presença de Abirus na região e esses Abirus são identificados alguns deles como judeus então a presença de Abirus na região e a incapacidade dos egípcios no tempo de Amarontep III de enviar tropas para os combater revela esse cenário está compatível com a tese de que ali Jericó já não existia então os judeus já teriam conquistado Jericó bom e o que diz a questão do Carbono XIV bom Carbono XIV é é bastante controverso porque não é conclusivo dependendo que você envia o material para teste você pode chegar tanto na data de 1550 quanto na data de 1400 e isso já conclusões da equipe Italo-Palestina que fizeram escavações até 2000 bem recente lá eles não foi conclusivo a questão do Carbono XIV com relação aos vestígios da cidade é interessante que a maneira com que estão dispostas as pedras elas revelam que a muralha da cidade num determinado ponto ela caiu para o lado de fora e não para dentro o que seria esperado seria que se fosse uma pessoa invadindo um exército invadindo quando ele vem com a areia tipo a bater no muro essas pedras vão cair para dentro da cidade e no entanto caíram para fora então isso está compatível com algum tipo de terremoto alguma coisa assim e não por uma invasão isso bate com o relato bíblico então nós temos no relato bíblico nós temos que a cidade de Jericó ela foi encontrada fortificada que nem Josué fala o ataque aconteceu logo após a colheita da primavera porque você encontrou vasos com cereais cheios então foi logo após a colheita isso bate com o que está em Josué os habitantes não tiveram oportunidade de fugir com seus alimentos deixaram os alimentos lá normalmente o cerco também foi curto não durou muito as paredes provavelmente foram atingidas por um terremoto isso foi confirmado pela equipe Italo-Palestina de 2014 que estiveram lá e é interessante que essas paredes esses tijolos caíram essas pedras caíram e formaram uma rampa pela qual as pessoas poderiam marchar por cima dessa rampa além das paredes tudo isso está de acordo com o relato de Josué a cidade não foi saqueada porque esses cereais que eram de valor eles continuaram lá eles não foram levados então uma grande quantidade de grãos foi encontrada nos jarros de armazenamento então a cidade não foi saqueada como diz a escritura em Josué que Deus diz para não saquear a cidade a cidade foi incendiada tal como no relato também de Josué isso nós temos evidências de paredes e pisos enegrecidos que mostram a presença de fogo conclusão apesar do relato bíblico ser consistente com o achado arqueológico ainda permanece um grande problema essa data de 1400 porque a maior parte dos autores aí coloca bíblicos que defendem o relato bíblico colocam o êxodo não em 1400 mas em 1250 150 anos 150 anos antes então para eles chegarem lá em 1400 o êxodo estaria deslocado em 150 anos então isso é um problema mesmo para quem defende a datação de destruição da cidade em 1400 então a maioria defende a datação da cânion ainda defende de 1550 foi destruída em 1550 então foi uma destruição bem antiga os judeus se chegaram lá seja em 1200 seja em 1400 encontraram a cidade já destruída então esse é o relato que a maior parte dos arqueólogos dá incluindo Israel Fülkenstein e Israel Fülkenstein diz assim outras indicações tanto literárias quanto arqueológicas parecem mostrar que no século XIII o controle do exercício pelo Egito no Canaã foi mais forte do que nunca quando fosse reportada alguma agitação o exército egípcio cruzaria o deserto do Sinai ao longo da costa do Mediterrâneo e marcharia contra cidades rebeldes ou os povos que estavam causando problemas como já foi mencionado a rota militar do norte do Sinai era protegida por uma série de fortes surpridas com fontes de água fresca depois de atravessar o deserto o exército egípcio podia facilmente desbaratar qualquer força rebelde e impor sua vontade à produção local é extremamente improvável que as guarnições egípcios espalhadas pelo país tivessem permanecido à margem dos acontecimentos enquanto um grupo de refugiados do Egito causava estragos em toda a província de Canaã ademais é inconcebível que a destruição de tantas cidades de vassalos leais pelos invasores não tenha deixado absolutamente nenhum vestígio nos extensos registros do Império Egípcio a única menção independente do nome de Israel nesse período a estela de Menemptá a não ser que os judeus como um povo obscuro vivia em Canaã tinha sofrido uma derrota esmagadora alguma coisa não fecha quando o relato bíblico a evidência arqueológica e os registros egípcios são postos lado a lado isso é Israel Finkensay em A Bíblia Desenterrada então o relato da maioria dos arqueólogos está com Finkensay ou seja não há evidência de tomada de Jericó nem nada disso assim como das outras cidades porém porém nós vimos os argumentos do Brian Wood que relata que podemos sim ter uma destruição de Jerusalém em 1400 antes de Cristo o Binkowski tem um artigo logo depois que o Wood publicou em 1990 onde ele ele contesta a tese do Brian Wood e depois tem uma réplica do do Brian Wood a esse artigo do Binkowski o fato é que esse artigo do Binkowski ele não é citado posteriormente então parece que os argumentos dele não foram muito convincentes o James Hoffmeyer em Israel em Egipto de 1996 ele fala sobre o Brian Wood então veja o artigo do Brian Wood ele teve um impacto grande não foi pequeno e ele diz assim seus argumentos para redatar as cerâmicas de cânion atribui ao bronze em médio até a idade do bronze final deve ser considerada com cuidado e a presença de escaravelos egípcios de meados do século XV a meados do século XIV Jericó em túmulos de Jericó não podem ser ignorados assim o problema de Jericó foi reaberto para discussão e conclusões firmes sobre israelitas devem ser retidas até que as publicações de recente sobre Jericó forem estudadas minuciosamente ou novas escavações tá então isso é o James Hoffmeyer em 1996 ou seja ele considera que sim o Brian Wood reabriu a questão isso em 1996 o Ian Provan ele vai mostrar o seguinte ele vai também falar do artigo do Brian Wood e vai dizer assim a esta altura conclusões seguras são prematuras de modo que a melhor abordagem permanecer aberta e atenta não seria sábio o subor que cada detalhe dos argumentos de Brian Wood em favor da correspondência entre a arqueologia de Jericó e a descrição bíblica subsistirá a uma análise minuciosa mas é uma atitude obscurantista simplesmente ignorar seus argumentos então isso é o Ian Provan falando em 2003 então veja a questão do Brian Wood ainda está de pé aí o Ian Provan falando em 2003 vamos ver o que o Richard Hess fala em 2014 ele no livro dele que é o livro história do antigo Israel ele diz assim a escavação mais antiga de Jericó conduzida por Ernst Selling e Watzinger encontrou evidência de uma cidade fortificada que fora totalmente destruída entretanto os pesquisadores dataram a destruição em torno de 1550 remota demais para ser a cidade de Josué John Garstan escavou a localidade em 1930 e argumentou que a cidade destruída caiu por volta de 1400 antes de Cristo e que era a cidade de Josué as tentativas realizadas por Brian Wood de usar os dados de Canyon para redigir a destruição por volta de 1400 falharam em encontrar um segmento amplo sobretudo após a bateria de datações de rádio carbono em 1495 ter definitivamente colocado a destruição em torno de 1550 isso é o Richard Hess falando de 2014 só que existe a pesquisa da comissão Italo-Palestina em 2014 então são dados que ele não tinha em mão de rádio carbono 14 e que mostra ali que a datação do rádio carbono não é conclusiva então esse argumento do Richard Hess ele não se sustenta ou seja os argumentos do Brian Wood que eu citei logo no início do vídeo continuam de pé segundo o Richard Hess depois eu tenho por final o artigo do Tito Kennedy de 2023 segue aqui na lista final que ele vai fazer uma análise ele chega à conclusão que a maior parte dos arqueólogos continua sustentando as teses de Kenyon de que realmente aquela cidade foi destruída em 1550 que as datações de rádio carbono não são conclusivas tanto pode ser 1400 quanto 1550 não dá para chegar a conclusão nenhuma de um rádio carbono ele cita a presença dos escaravelhos as cerâmicas uma tabuleta cuneiforme que também tudo isso datando de 1400 e que essas questões estão sem resposta né a questão de 1250 isso está descartado não tem possibilidade de ser isso as escalações mais recentes da equipe ítalo-palestina foram coordenadas por Nicola Marquetti e Lourenço Nigro tá então a visão da maior parte dos arqueólogos ele diz de fato entende que a narrativa bíblica não não tem fundamentação no entanto ele continua sustentando que é ainda possível sustentar 1400 antes de Cristo ainda tem essa isso ainda não foi derrubado totalmente apesar de que a maioria dos arqueólogos estão lá sustentando 1550 e que realmente a tomada de eleitor foi toda é a a invenção bom conclusão conclusão é que existe faz que não estão explicados ou seja essa cerâmica encontrada de 1400 esses escaravelhos encontrados lá por Garstam em 1948 a cerâmica encontrada pelo Brian Wood em 1990 e a coincidência entre o relato de Josué e a maneira com que a cidade foi destruída são evidências que ainda mantém de pé a possibilidade dessa cidade ter se destruído em 1400 apesar de que a maior parte dos arqueólogos realmente está alinhada com a data de 1550 e de que todo o relato bíblico de Josué não foi histórico mas ainda fica essa possibilidade ainda não está definitivamente encerrada ainda existe sim a possibilidade do relato bíblico ter algum amparo para a data de 1400 é isso então muito obrigado